E aí, oi gente, tudo bem com vocês? Tô sumida, né? Ah, acontece, ó, acontece. Deixa eu colocar vocês aqui. Acontece de eu sumir, por quê? Porque dá uns probleminhas entre eu e o Willian, de vez em quando o Willian faz umas cagadinhas. Ai, gente, só Deus, né? Pra me estruturar mesmo como mulher, pra poder aguentar tudo que eu aguento. Eu sei que tem gente em estado bem pior, mas é a lei da vida, é o casamento. Casamento é isso. Ó, enfim, não quero trazer problema pra ninguém. Foi por isso que eu fiquei sumida, tava bem desanimada, mas agora voltei também, mais animada, tô mais feliz, tô bem estruturada. Deus vem me ajudando muito e é isso que importa. É isso, gente, esse foi o resuminho do sumiço, tá? Mas me acompanha lá nos stories, de vez em quando eu dou um sumiço de lá. Essa semana agora que passou, hoje é o quê? Que dia de número? Não sei, gente, que dia de número é hoje. Deve ser 11. Acho que é 11, porque eu atraso em aluguel e esqueci de pagar. É 11, é 11, é 11. E... Mas já paguei aluguel, tá? É... O que eu tava falando mesmo? Alô? Putz, eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Essa semana que passou, eu fiquei muito sumidaço lá no meu Insta. Por quê? Porque eu atrasei a conta da internet. Só eu mesmo, hein? Mas é isso, gente, tô de volta, tô de volta. E hoje, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para ir ao cinema. Ai, que saudade de ir no cinema, vocês não têm noção, não. E é isso, o William tá lá fora lavando o carro. Nem sei quantas horas são, deve ser umas quatro e pouco. E o rolê vai ser o seguinte. É... O William tem que sair para resolver uns B.O.I. do serviço dele. E... Enquanto isso, eu vou pedir ele para me deixar lá na minha mãe. Porque lá na mãe tem secador. Aqui em casa eu não tenho secador. Preciso comprar o secador. Vamos ver se eu compro o secador para mim. E... É... Vou lá na mãe. Não é porque eu acabei de pensar que... Que sexta-feira agora eu vou cortar o cabelo. Por que eu vou lavar o cabelo? Mas é sexta-feira, ainda tem quinta-feira. Então, eu vou lavar assim para poder... Está muito sujo. Aí, hoje eu vou lá na mãe. Vou lá. Me arrumo. Me arrumo não, gente. Eu vou lavar... Vou lá mesmo para lavar o cabelo. Eu vou lá, eu lavo o cabelo seco. E é isso. Vou... Vou arrumar minhas coisas aqui. Para... Para a gente ir lá para a mãe. Oi, gente. Cheguei aqui na mãe. Vou me arrumar. Acabei de tomar banho. Olha lá. Vou colocar uma roupa aqui para vocês verem o andamento do trem. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 das coisas, enfim, aí foi isso que aconteceu praticamente, entramos dentro do carro, chegamos dentro de casa e pá, fomos assistir uma série que a gente tá assim enlouquecido, esqueci completamente do celular, assisti um episódio, viemos pra cama, deitamos e capotamos, eu esqueci, literalmente, do celular, aí agora acordei, agora acho que umas nove e pouca, oito e pouco, acho que oito e pouco gente, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, é oito e pouco, oito e cinquenta e seis, nove horas da manhã, e é isso, esse foi o vídeo gente, me perdoam, chegamos lá na mãe, nossa foi um rolê, vocês não tem noção não, acha, minha filha, meu Deus do céu, é, mas foi isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no insta, arroba Micaela, não deixa de perder nenhum stories, principalmente stories, que é o que eu mais tô por lá, e, olha isso, obrigado por tudo sempre, obrigado pelos inscritos, quem se inscreveu agora, muito obrigado, mesmo distante, vocês ainda me faz pensar aqui no canal, sabe, e o canal é uma coisa que eu amo tanto, meu, fazer, amo tanto, amo tanto, que ao mesmo tempo, tudo depende do meu humor, sabe, tudo, tudo, literalmente tudo, se eu for limpar uma casa, tem que tá bem, se eu for, é, eu sou muito dependente do, do emocional, assim, sabe, nem sei o que eu tô falando, mas é sério, eu sempre tenho que tá 100% pra fazer tudo, tipo, tem hora que o William me tira do sério, me tira do sério, assim, com as coisas, meu Deus do céu, aí eu vou só acumulando, sabe, de ódio, porque já desanimei pra fazer, gravar vídeo, aí eu animo de novo, o William vai lá fazer uma cagada, nossa, e assim vai, gente, tipo assim, não é que o guri manda nos meus sentimentos, mas, meu, eu fico muito desanimada e eu deixo muito, muito, muito isso se mover comigo, acabei de falar que o guri não manda nos meus sentimentos, mas, assim, é uma coisa que me atrapalha muito, vocês não têm noção, aí eu aproveito pra gravar vídeo quando eu estou sozinha, que é mil vezes melhor, não que a companhia do William não seja, sabe, mas, às vezes, ele tá meio que forçado, eu não quero isso dele, sabe, é isso, gente, casal, todo casamento tem seus problemas, não estou passando pano, é que já resolveu, graças a Deus, na hora, tive muito problema, e foi isso, não quero entrar em detalhes, mas se você tivesse me acompanhado lá no isso, você tinha visto, tá, ai, gente, mas é isso, tá, esquece, aguenta sua curiosidade aí, mata ela, mata ela de um jeito, mata ela de um jeito esquecendo, mas é isso, tá, e quando vocês perceberem que eu tô sumida, é porque eu não estou bem psicologicamente, e sim, preciso da terapia, e quem estiver incomodado, pode pagar pra mim, eu estou aceitando, eu não faço nada, e eu posso ir, tenho diversos tempo livre, e eu posso ir, mas é sério, gente, quando eu compartilho essas coisas um pouquinho do que acontece aqui dentro de casa, o povo fica assim, ai, você precisa da terapia, como se isso resolvesse alguma coisa, vou nem entrar enquanto, vou nem falar nada, ai, Deus, mas é isso, gente, beijos e até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON